Logo no início desse ano, nos primeiros segundos do primeiro tempo da nova temporada política brasileira, na sessão de abertura dos trabalhos da nossa Suprema Corte iluminada, maravilhosa, que Deus nos tenha, porque são pessoas iluminadas que só querem melhor para o Brasil, todo mundo sabe disso. O ministro, o mais iluminista de todos, Luiz Roberto Barroso, faz um discurso um tanto quanto acalorado em defesa da democracia. E ataca com todas as vísceras o presidente da república. Se você não se lembra, é importante que você veja novamente esse trecho aqui. Informações sigilosas que foram fornecidas à polícia federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da república em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da república vazou. A estrutura interna é da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Só para você entender, quando se usa a palavra vazar, quer dizer que ela não deveria ter se tornado pública. Era algo sigiloso. Vazar é isso. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Então, porque essa informação sigilosa foi vazada, algumas atitudes tiveram que ser tomadas pelo TSE. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos. Ok, então como vocês viram, o presidente da república, né? Isso sai em todos os lugares. Olha, Bolsonaro vazou inquérito sobre ataques ao TSE, desbarroso. E por causa dessa acusação pública que o ministro da Suprema Corte fez em relação ao presidente, nós temos aí um inquérito que foi aberto pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes determinou que o presidente fosse depor na Polícia Federal algo que é inconstitucional. O presidente da república não pode ser mandado a depor. Isso não existe. Até mesmo o Temer, que é um notório corrupto, fez o seu depoimento por escrito. Não precisou ir presencialmente. Bolsonaro foi, no final das contas, acabou não indo. Disse, não vou, venham me buscar. Resumindo. Tudo porque era um inquérito sigiloso, que deveria ser mantido em segredo, o que já seria muito estranho. Mas aí vem a pior parte de todas. Que é essa aqui. Polícia Federal diz que inquérito divulgado por Bolsonaro não estava em segredo de justiça. Não era um inquérito sigiloso. Não há por que abrir um inquérito contra um presidente o acusando de um crime que ele não cometeu porque o inquérito não era sigiloso. Olha a matéria. A corregidoria da Polícia Federal concluiu que o inquérito divulgado por Jair Bolsonaro durante uma live em agosto do ano passado sobre um ataque hacker ao TSE não estava em segredo de justiça. A conclusão consta em um relatório interno da Polícia Federal, publicado em 3 de fevereiro. Segundo o documento, não havia uma decisão que impusesse sigilo à investigação. Para a corregidoria, não houve dolo direto do Bolsonaro. Noutros termos, não houve dolo direto de revelar informação, mas de atender a solicitação do deputado federal em nome da Comissão Especial da Câmara dos Deputados devidamente motivada sob fundamento de interesse público. A concessão da cópia, inclusive, foi registrada nos devidos sistemas da Polícia Federal a claras, sem nenhum indicativo de intento de transmissão subreptícia de informações religiosas. Ademais, não houve nenhum elemento objetivo que apontasse liame objetivo ou causual com a divulgação indevida do inquérito policial, com informações antagonistas. Até o antagonista soltou isso. Então nós chegamos num ponto onde a Suprema Corte escancaradamente acusa o presidente, cria um inquérito, coloca o presidente em um inquérito, de um crime que ele não cometeu. E a prova de que ele não cometeu está no próprio sistema da Polícia Federal. Barroso soltou uma fake news? Acusar alguém de crime sabendo que aquilo não é crime também não seria um crime? Quem pagará por isso? Pediram que o presidente da República fosse presencialmente para um depoimento por algo que a Polícia Federal sabe que não foi crime. A perseguição já foi longe demais. O problema é que a imprensa não vai divulgar essa informação. Então eu preciso que você faça isso. Pegue esse vídeo, baixe no seu... Faça o que você quiser, mande pra onde você quiser. O Brasil precisa entender o nível da perseguição que está acontecendo agora, desrespeitando todos os processos legais, a Constituição, a liberdade individual, liberdade de expressão. É um absurdo isso que aconteceu. Curta, se inscreve, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.